Trazendo mais informações sobre a campanha de vacinação, porque um novo cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e agora, gente, dentistas da rede privada e os idosos com mais de 85 anos estão na lista para serem imunizados, Tati. A Secretaria Municipal de Três Lagoas divulgou o cronograma da campanha de imunização contra o coronavírus para a quarta semana de vacinação. Nessa etapa, os profissionais da saúde já recebem a aplicação da segunda dose do imunizante. Além disso, dentistas da rede privada e idosos com mais de 85 anos de idade podem também receber a vacina. Conforme o cronograma, as equipes começam a aplicar a segunda dose da vacina aos profissionais da saúde que haviam recebido a primeira dose na primeira semana de campanha. A agenda para esse grupo ficou da seguinte forma. Vamos acompanhar. Funcionários do Hospital Auxiliadora recebem hoje, dia 10, das 9 às 11 horas da manhã e depois, das 2 às 4 horas da tarde. Quem trabalha na Cacemes vai receber entre quinta e sexta-feira, das 6h30 às 10h30. Os trabalhadores atuantes na Atenção Básica, UPA e SAMU serão vacinados durante essa semana dentro do local de trabalho. Os servidores públicos afastados serão vacinados hoje com a primeira dose no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais durante a manhã até as 4h30 da tarde. Dentistas e auxiliares de saúde bucal da rede privada de saúde também já podem agendar o horário. A primeira dose será aplicada hoje no Centro de Especialidades Médicas. Bom, então está aí o cronograma. E lembrando que a vacinação para os idosos com mais de 85 anos precisa ser agendada. Isso pode ser feito de várias formas. Um familiar, por exemplo, pode ir pessoalmente à unidade de saúde e agendar para esse idoso ou por telefone. Ou ainda, durante a visita de porta em porta que os agentes de saúde fazem por todos os bairros da cidade. Outro detalhe importante é que este idoso precisa estar com o cadastro atualizado no postinho de saúde que vai receber a vacina.